Salve, salve galera, eu sou Cauê Paz, estou de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre E hoje a gente vai conhecer um brother aqui que está fazendo aniversário hoje É o Victor aí, já está todo equipado, preparado aí E aí brother, beleza? Aniversário então vai comemorar hoje em autoestilo Demorou, já caiu chuva, agora abriu o solzão Dia está irado para saltar de paraquedas E aí papai? E o pai aí, não vai por quê? Estou pensando em cima do peso Já sei, já sei, está vendo se funciona primeiro Dá um tchauzinho aqui para mim brother Aê, irado Aê, irado Aê, irado E aí Pode abaixar o óculos se estiver confortável aí Toca aqui, brother Parabéns pelo salto, mandou muito bem Valeu galera, isso aqui é o Victor Fez aniversário comemorando em alto estilo Nas alturas Queda livre Vem pra cá saltar galera, valeu Bora Vou fechar esse vídeo aqui, chega aí Valeu Um pouco meio sem cor aqui Sensacional galera Vem pra cá pular Sensacional, queda livre aí Qualquer sensação de voar, brother Meu, inexplicável Nunca tinha sentido nada igual Sério Manda um recado lá pro voo que tá assistindo a gente Oi, parabéns pra você aí E é isso aí, vou voltar aqui pra saltar de novo Vai virar para aqui disso pra saltar com a gente Com certeza Valeu galera Valeu Mais um sonho realizado aqui na Queda livre Vem pra cá saltar galera É isso aí Valeu, fechou Tá faux unfair Não over É isso aí E aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.